A base governista do PT está assustada, temerosa com o evento em defesa da democracia, da liberdade e da Constituição convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para o próximo sábado, dia 25, em São Paulo. A presidente do PT, Glaise Hoffman, que aliás estava sumida no ostracismo dos noticiários desde o casamento do presidente Lula com a Janja, ela publicou no seu Twitter que Bolsonaro nunca respeitou o Estado Democrático de Direito e que ele teve uma tentativa frustrada de golpe. Aliás, os petistas insistem na narrativa do golpe, o que já foi desmentido até pelo próprio ministro de defesa do Lula, ele disse que não teve tentativa de golpe. O relatório da Abin também considerou que o ato do dia 8 de janeiro não foi uma tentativa de golpe. Disseram o que todos nós já sabíamos, não há golpe sem armas, sem forças armadas, não se faz golpe de Estado com luta usando velhinhas, casais, crianças e brasileiros que estavam lá para reivindicar o cumprimento da lei. Mas o PT e o STF continuam com a narrativa. E por isso, centenas de patriotas continuam presos. Um casal, marido e mulher, foi condenado, por exemplo, a 16 anos de cadeia. Até quem vivia nas ruas e frequentava aquele local dos manifestantes apenas para comer, também foi preso. Há quem pense que tudo isso é para intimidar o restante do país a não mais sair às ruas, a não se manifestar diante de todas as ilegalidades constitucionais que se aglomeram. A manifestação em favor da liberdade prevista para o próximo sábado 25 está garantida pela Constituição no seu artigo 5º, inciso 16, cláusula pétrea, que diz Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ou públicos, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Portanto, no próximo sábado, dia 25, uma grande multidão estará na Avenida Paulista. Brasileiros de toda a região deste país dirão Respeitem a Constituição E num grito heróico e brado, o povo dirá Estamos aqui!